A carne de aves está entre as mais saudáveis, em um tempo em que a saúde e a boa forma física estão no topo das preocupações do consumidor. Com pouquíssima gordura, cada filézinho de peito de frango tem apenas 1% de gordura e pouco mais de 100 kcal. Comendo apenas um filé de 100 gramas, o consumidor satisfaz 31% das suas necessidades diárias de proteínas. A carne de frango também é rica em aminoácidos essenciais e fonte de vitaminas do complexo B, de zinco, magnésio, selênio, ferro, essencial para evitar a anemia, potássio que auxilia no funcionamento nervoso e muscular, fósforo, importante para a saúde dos ossos, além de possuir alto teor de niacina, que contribui para a prevenção à doença de Alzheimer. Natural e nutritiva, a carne de frango é a proteína perfeita para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. É também indicada para quem pratica esportes, o mesmo para quem não tem tempo para aquela caminhada, mas se preocupa com a saúde. É também uma fonte equilibrada de nutrientes para idosos, auxiliando na prevenção de doenças, ocasionando qualidade de vida. Além das suas qualidades nutricionais, a carne de frango é saborosa pelo fato do frango ser alimentado com milho e soja e de fácil preparo no seu dia a dia. Coma frango. É bom e faz bem.